O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A célula no corpo está programada para a saúde, então por que ela causaria doença? O problema está sendo gerado a partir de dentro, portanto para obter acesso a isso há muitos passos a serem dados. As doenças humanas são de dois tipos diferentes. Existem as doenças infecciosas e as doenças crônicas. As doenças infecciosas acontecem no corpo porque um agente exterior invade o sistema e causa certos problemas que precisam ser tratados com medicação. Porém, as doenças crônicas, o que isso significa é que o nosso próprio corpo está criando o problema? Uma doença, ou existe um certo nível de desentendimento dentro do próprio sistema, onde ao invés de criar saúde, ele está criando falta de saúde, e nós podemos estar incubando esse desentendimento de muitas maneiras diferentes? Quando eu digo desentendimento, não se trata do mal entendido ou do entendimento da sua mente? Ao nível celular, ao nível elementar, existe desentendimento? Então, essas coisas podem se alterar apenas trazendo um certo equilíbrio no sistema, ativando um certo nível de energia interior e acessando a dimensão mais profunda de quem você é, que é o próprio criador deste corpo? O próprio criador deste corpo está dentro de você, e quando isso é assim, se houver um trabalho de reparação a ser feito neste corpo, você deveria ir ao fabricante ou ao mecânico do bairro? Porque o problema está sendo gerado a partir de dentro, é muito importante que se encontre uma solução interior para isso. O processo do engenharia interior é a sua mente sobre isso, que você encontra acesso a essa dimensão mais profunda de inteligência e competência dentro de nós mesmos, a qual é capaz de gerar este corpo, está criando este corpo a partir de que tipo de material? Se você comer um pedaço de pão, ele se transforma em sistema humano em algumas poucas horas? Então, existe uma dimensão de inteligência e competência dentro deste? Se você simplesmente encontrar o acesso a isso, a saúde nem sequer é algo com que se tenha de lutar. Portanto, para obter acesso a isso, há muitos passos a serem dados. O passo mais simples que alguém precisa dar é que esse alguém se abra para essa possibilidade, antes de tudo. Pensar e entender que, para todos os problemas que eu tenho, existe uma causa exterior e existe uma solução exterior, é uma maneira muito tola de abordar todo o processo. Para doenças, doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, asma, alergias, obesidade, transtornos alimentares e tantas outras desse tipo, as quais são todas essencialmente geradas a partir de dentro, todas essas coisas podem ser controladas a partir de dentro se somente estivermos dispostos a prestar um certo nível de atenção à dimensão mais profunda de quem somos. O engenharia interior é um processo poderoso para se aproximar daquilo que há de mais profundo em você de maneira científica. E essa é, definitivamente, uma maneira de criar uma vida saudável. Quero que você saiba, de todas as pessoas que vão para a cama essa noite, mais de um milhão de pessoas não irão acordar amanhã de manhã. E se você e eu acordarmos amanhã de manhã, não é uma coisa fantástica? Um milhão de pessoas não acordaram. Você acordou. Não é uma grande coisa? Parece que você não pensa assim. Porque o problema é exatamente esse. Você está vivendo com uma ideia de que é imortal. Quando eu digo que você é imortal, você não está realmente pensando que é imortal, mas você não está consciente de sua mortalidade. Se você não está consciente da sua mortalidade, em algum lugar você pensa que é imortal, não é? Quantos momentos em um dia você tem consciência de que é mortal? Se você estivesse consciente, você teria tempo para choramingar? Você teria tempo para brigar com alguém? Teria tempo para fazer alguma besteira com sua vida? Se você soubesse, se você está consciente de que é mortal, você não faria nada, além do que é absolutamente necessário para você e a todos ao seu redor. Não pense que isso é uma coisa negativa. A morte não é uma coisa negativa. É a única coisa que agregou valor à sua vida. Se você estivesse aqui para sempre, você seria insuportável. Se você se conscientizar dessa uma coisa, de que sempre eu estou consciente que eu sou mortal. Você não precisa pensar, eu morrerei hoje. Não temos a intenção. Queremos viver o tanto quanto for possível. Apenas saiba que um dia eu vou morrer. Todos os dias, todos os momentos, se você se lembrar de que esta é uma vida breve. Eu sou mortal. Um dia eu o acabarei. Faça isso por dois dias e veja. Você se tornará algo verdadeiramente fantástico dentro de si. Isso é tudo. Antes de você ir para a cama, tudo o que não é você, mantenha de lado. Elas podem ser preciosas para você. Pense nisso. A sua casa é você? Oh, minha casa. Tudo bem. Você tem muita paixão por ela, mas tudo bem. Mantenha de lado. Seu marido é você? Não. Essa é fácil. Ele não sou eu. Meus filhos, eles são eu? Bom, um pouco difícil, mas não. Eles não sou eu. Eles estão começando a te dizer. Se eles têm 12 anos, eles já te disseram. Então, as roupas que você veste, é você? Não. O corpo que você usa, é você? Não. Todos esses pensamentos e emoções, isso é você? Tudo o que não seja você, mantenha-os numa pilha. Não fisicamente. Apenas faça isso mentalmente. Mantenha tudo de lado. Deixe-me ver. Todo dia você pratica isso. Um dia, quando você conseguir manter de lado tudo o que você não é, o que você é, estará lá. O que você está se referindo como amor é basicamente a doçura de sua emoção. Se você sentar aqui, você poderá sentir amor por alguém que nem está aqui. Portanto, não tem nada a ver com ninguém. É apenas a doçura de sua emoção. Agora, o seu caso de amor, sua capacidade de amar, é por autopartida ou partida no tranco. Você pode usar outra pessoa para estimular isso dentro de você ou você pode usar o mecanismo de autopartida. Veja, o que é essa necessidade de amor em um ser humano? Constantemente, um ser humano deseja ser algo mais do que eles são agora. O problema é que você deseja incluir algo que não faz parte de você como você mesmo. Esse é todo o esforço. Se isso acontecer emocionalmente, no nível emocional, se você tentar isso, chamamos isso de um caso de amor. Você está tentando fazer alguém que não é parte de você parte de si mesmo, emocionalmente. Isso é um caso de amor. Se você fizer isso conscientemente, chamamos isso de yoga. Durante cinco minutos, todos os dias, sente-se com algo que não significa nada para você. pode ser uma árvore, uma pedra, uma minhoca, ou um inseto. Depois de algum tempo, você vai descobrir que você pode olhar para isso com tanto amor quanto você tem pela sua esposa, marido, mãe, filho, ou cachorro. Pode ser que a minhoca não saiba disso, o inseto não saiba disso. isso não importa. Se você pode ver tudo com amor, o mundo inteiro explode em um belo fenômeno para você. Você percebe que o amor não é algo que você faz, é a sua maneira de ser? Desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso, se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que, desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo. Isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. Porque, se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora, eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias, você tem essa porta disponível para você, que está entre a vigília e o sono, é tão boa quanto a vida e a morte. se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. Você domina a sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. A melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. Em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias, você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento como... você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é a Mretanjaya. Por que não? Neste momento, o que você pensa que sou eu é apenas uma mistura de pensamentos, emoções, ideias, preconceitos, filosofias, ideologias, uma mistureba de várias coisas que você coletou? Você é um álbum de recortes? Isso não está soando bem? Não, você é um coquetel. Podemos dar um upgrade nele mais um pouquinho? Você é um buquê de flores? Tudo bem? Então, o que você é? Isso aconteceu no aeroporto de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. As pessoas estavam na fila para fazer o check-in na companhia aérea. Um homem simplesmente saiu da fila e foi direto para a frente e mostrou prontamente seu ticket. A moça do balcão disse, Senhor, tem uma fila? Ele disse, Não, não, estou com pressa. Ela disse, Todo mundo está com pressa. Vocês estão no mesmo avião? Por favor, continue na fila. Então, ele disse, Você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele, prontamente pegou o microfone e disse, Tem um homem aqui que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudá-lo? Então, quem sou eu? não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Faça ela ficar cada dia mais profunda. se você tivesse se levantado, isso é como o que você está pedindo é como se fosse uma prece matinal, sabe? Como as pessoas rezam. Se você aprende um mantra, seu filho está fazendo algo, ei! E pode também atender o telefone nos dias de hoje. Até mesmo no templo, o sacerdote atende o telefone no meio dessas coisas. Isso aconteceu perto do Natal. Uma senhora em Minnesota estava rezando. Ela foi ouvida pelos vizinhos. Ela estava orando. Querido Deus, por favor, desta vez, da última vez aquele velho imbecil do Papai Noel veio e confundiu minhas preces. O que eu quero é um corpo magro e esbelto e um saldo bancário gordo. Da última vez ele trocou as coisas? O motivo pelo qual estou dizendo isso é que você, por favor, dê uma olhada em todas as preces do planeta. Querido Deus, me dê isso, me dê aquilo, me salve e me proteja. Isso parece algo divino ou parece simplesmente subsistência? Não há ninguém que não tenha sido feliz. Todo mundo já foi feliz. Mas o problema é eles não são capazes de mantê-la. Isso é tudo. Só há duas coisas. quão alegre é você e quanta alegria você oferece às pessoas ao seu redor. Faça isso por dois dias e veja, você se tornará algo verdadeiramente fantástico. O que é bem-estar? Quando você realmente se sente bem em sua vida? Quando você se sente verdadeiramente bem, quando você está muito feliz, você está bem. Mesmo que você esteja fisicamente doente, você ainda está bem, não é? Mesmo que você seja diagnosticado clinicamente como doente, você está muito feliz nesse momento, você está se sentindo bem, não é? Portanto, fundamentalmente, bem-estar significa um certo nível de alegria, certa exuberância da vida, que é a felicidade. Podemos dizer que a felicidade é isso e aquilo, mas em termos de vida, as suas energias de vida estão acontecendo de uma maneira mais exuberante do que normalmente acontece. Depressão significa que suas energias de vida se tornaram muito baixas e estáticas. a felicidade significa que suas energias de vida são exuberantes. Há muitas maneiras de descrever a felicidade, mas somente aqueles que são felizes sabem o que significa ser feliz. Não há ninguém que não tenha sido feliz. Todo mundo já foi feliz, mas o problema é eles não são capazes de mantê-la. Isso é tudo. Portanto, você não tem que impor nenhuma resolução sobre si próprio, apenas pequenas ferramentas para garantir que você não afunde. Veja, muitas pessoas que estão fazendo negócios, elas pensam que estão prestando contas apenas para o bem do IRS. Não, não. Você presta contas não para o bem do IRS, porque se você não presta contas, você não sabe se está tendo lucro ou prejuízo. É essa a ideia da contabilidade, não é? Quer você esteja avançando ou retrocedendo, para saber isso, você precisa de um livro de contabilidade. Por que você não mantém um livro de contas? No final do dia, apenas cheque, estou um pouco mais alegre hoje do que ontem. se você tivesse feito isso desde os cinco anos de idade, você já estaria em êxtase a essa altura. O lado do lucro. Você se tornou assim porque você nunca manteve a contabilidade. Um dia, você verificou quando se tornou muito grave. Então, você vê que está em uma grande perda. todos os dias, todos os meses, apenas preste contas. Estou me tornando mais alegre ou menos alegre? Só há duas coisas. Quão alegre é você e quanta alegria você oferece às pessoas ao seu redor. Isso você pode manter a contabilidade. se você manter a contabilidade disso, as pessoas mantêm contas de seu dinheiro como se fossem carregá-lo com elas. A verdadeira riqueza da vida é quão alegre você é, quão maravilhosa é sua experiência de vida. A alegria não é um objetivo em si, mas é um meio necessário para a vida. Se você não definir esse único meio, nós estamos indo da consciência para a percepção. Mas meu ponto é, nós já somos cegos para a maior parte do mundo, então eu concordo com você que, ok, então vamos voltar à percepção. Você não pode discordar que você seja vida, você é, você é um pedaço de vida, eu sou um pedaço de vida, todo mundo é. Que tipo de personalidades adquirimos, que tipo de gostos e aversões adquirimos, que tipos de deuses e demônios adquirimos, que tipos de outras coisas adquirimos, é um processo social que nos aconteceu, um processo cultural e social. Se você tivesse nascido em uma parte diferente do mundo, isso seria totalmente diferente. Dependendo do que estamos expostos, essas são as impressões que absorvemos, uma quantidade fenomenal de impressões. Deixando isso de lado, vamos olhar para um aspecto fundamental. O que quer que você acumule, você pode apenas reivindicar, é meu. Você não pode dizer, sou eu, não é? o que quer que você acumule. Como assim, você quer dizer seu corpo, você disse? Qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Eu posso dizer, resta é a minha cadeira? Se eu sentar aqui todos os dias e então disser isto sou eu, então existe um problema? Eu penso que é possível que exatamente isso aconteça. que as coisas que este pedaço de vida pode vir a controlar se tornem eu. A razão pela qual eu penso nisso como sendo minha mão é porque está na maior parte do tempo sob meu controle. Minha mão está ok sem problemas? Minha mão está ok, eu é o problema? O que você disse, eu? Minha mão significa que pertence a você sem problemas com isso? Quando isso se torna eu, então isso leva a uma completa distorção da percepção? Ok, acho que eu, então você está falando sobre identidade, com o que você se identifica. Sim, a natureza da mente é tal que ela busca por algum, porque o intelecto humano e a inteligência humana romperam um certo vínculo que estava lá para todas as outras criaturas para que elas pudessem funcionar como uma máquina automatizada por meio de um certo processo instintivo. O que aconteceu com o ser humano no processo evolutivo foi que o ser humano rompeu com esse processo instintivo e passou a existir uma inteligência que tem de funcionar conscientemente. Mas funcionar conscientemente significa que cada momento da vida é uma descoberta, o que é assustador demais para muitas pessoas. Então a melhor coisa é se identificar com algo que lhe dê algum senso do que você é. Mas esse senso do que você é, que você assumiu para si com base no seu contexto social e cultural, o que você assumiu, faz sentido para o seu processo de sobrevivência, mas não para o processo exploratório. Ele não explora a vida, ele mantém você, são, é um bom consolo, ele mantém você, ele ajuda você a dormir bem à noite, mas não desperta uma dimensão diferente de conhecimento, não desperta a possibilidade de explorar dimensões que ainda não estão dentro de você. Portanto, se isso tiver que acontecer, a coisa mais importante é ser capaz de se sentar aqui sem se identificar com nada. Quando eu digo que é tão duro se manter sem ter recebido instrução neste mundo, porque todo mundo está ocupado querendo lhe ensinar alguma coisa, isso foi tudo que eu fiz na minha vida. Permanecer sem ter recebido instrução, não ser influenciado pelos pais, pela família, pela religião que está acontecendo à sua volta, a cultura que está acontecendo à sua volta, a educação que as pessoas estão forçando sobre você, apenas ser da forma que a criação pretende que você seja, simplesmente, veja, eu posso não me encaixar no meio universitário, mas eu estou bem, sabe? Apenas simplesmente da maneira que você nasceu, não confundindo sua inteligência com qualquer coisa em particular, seja sua nacionalidade, ou sua religião, ou sua raça, ou seu credo, ou sua família, ou qualquer tipo de identidade, ou gênero, ou o que quer que seja, simplesmente ser capaz de ver a sua vida apenas como um pedaço de vida, se a pessoa fizer isso, então você verá, a percepção explodirá de formas que não se imaginava ser possível. Você não pode existir, não é? Olá? Então, de certa forma, o que isto está lhe dizendo é que você é apenas uma pequena criatura, apenas um pequeno pop-up. Você tem pop-ups na tela do seu telefone que faz pop-up e pop-out. Neste planeta, você é apenas um pop-up e você vai pop-out. Sim. Então, você acha que é uma existência individual por si só? Não. Se você perder a conexão com a atmosfera ao seu redor, você morrerá, não é? Se você não comer ou beber, você morrerá? Não apenas isso. Cada célula, cada partícula subatômica neste corpo está em transação se a transação não acontecer, você não pode existir por um momento, mas psicologicamente, você se coloca em tamanho casulo que você acha que é uma existência individual inteiramente por si só. Yoga significa que você conscientemente desfaz os limites de sua individualidade, porque se você não desfizer conscientemente os limites de sua individualidade, então, sem saber, sua vida passa a ser você versus o universo, é muito... Você deve me ouvir nisso, você pode seguir meu conselho sobre isso, é uma péssima competição para entrar. Você versus o universo, definitivamente, você vai sentir vontade de morrer quando você enfrenta uma competição tão grande, não vale a pena viver? Será assim? Então, como as pessoas normalmente lidam com isso é se destruindo um pouco de forma inconsciente? alguém cai de amores por outra pessoa, de repente, eles abrem um pouco os limites de sua individualidade para alguém. A expressão inglesa, cair de amores, é uma boa expressão, porque algo de você tem que cair, você não pode subir de amores, você não pode voar de amores, você não pode escalar de amores, você tem que cair de amores. Isso significa que algo de você tem que ser removido, algo de você tem que cair, você tem que abrir espaço para outra coisa, um pouco de yoga inconsciente que você fez, ele ainda não quer fazer yoga? Então, esse anseio de se tornar, de romper limites, se isso encontrar uma expressão física bem básica, chamamos isso de sexualidade, se encontrar expressão emocional, chamamos de um caso de amor, se encontrar uma expressão mental, será rotulada como ambição, conquista ou simplesmente compras, se encontrar uma expressão consciente, chamamos de yoga, em sua vida, o que você acha, o que quer que você faça na sua vida, é melhor fazer conscientemente ou inconsciente, que está vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, para ele não existe fracasso. Para alguém que está olhando para os simples eventos da vida em si como o objetivo da vida, para ele existe fracasso e sucesso. Se você está apenas vendo essa vida como um trampolim para uma possibilidade maior, se tiver um acordo bom, use isso para o seu bem-estar. Se você tiver um acordo ruim, use isso para o seu bem-estar. A economia estava indo muito bem quando qualquer tolo poderia ser bem-sucedido, sabe? Não precisava de muito. Quando a economia está indo bem, todos pegam carona, não é? Agora houve um colapso. Agora é preciso algo a mais para ser bem-sucedido. Portanto, quando a economia estava em alta, você poderia ter demonstrado uma certa despreocupação com o dinheiro que estava entrando. Agora a economia está em baixa, as torneiras estão todas fechadas, é hora de vir meditar, caminhar nas montanhas. Tem-se muito tempo. Tem-se muito tempo em suas mãos, não é? Quando havia dinheiro, ele levou embora seu tempo e sua vida. Agora as torneiras estão fechadas, tem-se bastante tempo. Essa é a hora. Então não importa que diabos aconteça, não importa o que diabos aconteça com a sua vida, se você está vendo essa vida apenas como um trampolim para uma possibilidade maior, então, qualquer que seja a situação, ela é bela e muito útil. ficou muito feliz, você estava fazendo, você estava no controle, então não quis interferir, a chuva estava ótima, o sol estava ótimo, tudo estava bem, mas você parou todos os ventos. Eu sempre mandava ventos ferozes que ameaçavam a sua plantação, mas porque as plantas se sentiam ameaçadas, elas colocavam suas raízes mais fundo na terra, então os grãos surgiam. Agora você tem uma plantação de milho, sem milho, então várias situações na sua vida você pode ou usar para ficar mais forte e melhor ou pode se sentar e chorar, essa é a escolha que você tem, tudo, não importa o que aconteça, o evento mais terrível aconteceu em sua vida, isso também pode ser usado para seu crescimento e seu bem-estar, se apenas, se você tiver visto claramente que os pequenos eventos da sua vida, quando eu digo pequenos eventos, me refiro aos seus negócios, seu casamento, seus filhos, todas essas coisas grandes, todas essas coisas são apenas um trampolim, isso não é novidade para você, porque nessa cultura, eles introduzem isso em você por séculos, por milênios eles te falaram, sua vida é sobre mukti, seu casamento, seus negócios, sua vida social, são apenas meios para chegar lá, você vai com isso ou vai sem isso, mas, quer você seja um sanyasi ou esteja em samsara, seu único objetivo é mukti, sim, o objetivo não era apenas para os sanyasi, para todo mundo, é mukti, se você puder andar sozinho, ande sozinho, você quer uma comitiva indo com você, você anda com uma comitiva, essa é a sua escolha, você quer chegar lá rápido, ande sozinho, você quer chegar lá fazendo piqueniques no caminho lentamente, você vai com pessoas, a escolha é sua, mas o importante é que não importa o diabo que você está fazendo, só existe um objetivo, assim, se você estabeleceu isso, então todos os eventos da vida, tudo é benéfico, o aumento dos negócios é benéfico, o colapso é, na verdade, ainda mais benéfico, também é ecologicamente muito bom, sabe, o colapso? Não? Então, o medo do fracasso, o fracasso já é ruim o suficiente, ter medo é colocar pimenta nisso, não é? O sucesso acontece a você, não porque você o deseja, porque você o conquista, todos o desejam, ele vem apenas se você for capaz, a habilidade humana de criar a agradabilidade dentro de si, ou de sabor dentro de si, é bastante ilimitada. se fosse uma escolha consciente, eu acredito que ninguém escolheria o de sabor. infelizmente, um número muito grande de seres humanos, durante a maior parte de suas vidas, eles vivem nos dissabores. não é porque há algo de errado com o mundo, é só que o que você chama de humano, é uma certa dimensão da liberdade. quando, quando nós falamos que o único objetivo na vida é mukti, ou a libertação suprema, essa não é uma ideia inventada, essa não é uma ideia inventada por alguém que se sentia muito aprisionado. Essa não é uma ideia de um ser emaranhado. isso não surgiu de estados profundos de emaranhamento. Isso se deu simplesmente olhando para a natureza daquilo que é fundamental na forma como um ser humano é construído. neste momento, seja qual for a natureza de quem você é agora, por estar essencialmente acontecendo por escolha, e a escolha é o resultado de uma certa liberdade profundamente enraizada que poderia ter sido facilmente restringida. nenhuma outra criatura neste planeta pode escolher ser alegre ou infeliz. Seja lá o que for que sejam submetidas, seja qual for o tipo de tratamento a que sejam submetidas, aquilo é o que elas se tornarão. Esta é a única criatura que é capaz disso. que pode escolher entre estar radiante ou criar diversos estados de agonia dentro de si. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Você cria essas coisas e depois você luta contra elas. esse é o seu pensamento. Você deve ser capaz de jogá-lo e recolhê-lo de volta sempre que quiser, não é? Você tem que ser capaz de desenrolá-lo e recolhê-lo de volta da maneira que você quiser. Mas agora seus próprios fantasmas se tornaram tão grandes que você quer combatê-los. Se você vencer, você está realmente perdido. porque é algo que não é verdade. Se você luta e você ganha, você está realmente perdido, não é? Portanto, não existe essa coisa de pensamento negativo e positivo. Ou é um pensamento consciente ou é diarreia. Então, como parar isso? Veja, suponha que você esteja tendo diarreia, diarreia física. A primeira coisa a fazer é qualquer outro tratamento vem depois. A primeira coisa a se fazer é parar de comer comida ruim, não é? Alguma coisa causou diarreia, a primeira coisa é parar de comer comida ruim. Seja o que for que causou isso, pare com isso. Essa é a primeira coisa que você deve fazer. Agora mesmo, a comida ruim é apenas isso. Você se identifica com algo que você não é. Agora você não pode parar o processo de pensamento. Faça o que você quiser. Você faz o mantra que você quiser. Pense no Deus que você quiser. Faça o diabo que você quiser. O momento em que você se identifica com algo. A você que ficou até aqui como forma de gratidão, lhe oferecemos um e-book de Sadguru para acessar. Basta clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal para mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.